Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra mais um vlog pra esse canal. E hoje eu resolvi gravar um dia, assim, minha vida não vai ter nada demais. Vou ficar em casa, vou ajeitar algumas coisas das festas de final de semana. E quero ajeitar uma caixa de balão, porque vai sobrando muito balão. E aí, às vezes eu não preciso nem comprar balão, porque tem e eu acabo comprando porque tá tudo zoneado, né, Brasil? Jesus do céu, eu preciso dar um jeito nesse cabelo, gente. É, eu tô aqui na minha mãe agora, então eu vou fazer isso aqui agora, porque fica aqui, né, essas coisas de balão. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o depósito daqui, como é que tá. E eu quero ajeitar lá a casinha onde a gente alugou pra guardar as peças, que eu quero gravar um tour do acervo pra vocês. Então eu quero fazer isso essa semana. E eu vou trocar os quartos, sabe? Porque tinha um quarto, eu tinha deixado na sala só porcelana. E agora eu vou mudar, vou colocar porcelana no quarto. Então, depois que eu fazer essa alteração, aí eu vou gravar pra vocês, tá? Então é isso, eu vou... Eu vou lá pegar a caixa de balão e conforme for acontecendo alguma coisa, não vai acontecer nada demais. É vídeo de rotina mesmo, que eu sei que vocês gostam. E eu vou gravando, tá? Eu quero ver se eu consigo colocar bastante vídeo aqui no canal. Faço promessa, faço. Se eu vou cumprir, só Deus sabe. Mas estou com vontade de fazer, então bora lá. Ah, e eu quero gravar também. Tô gravando vídeo, mãe. Eu quero gravar também as lembrancinhas que eu vou fazer pro aniversário do Murilo, que eu ouvi com lata de leite. E eu vou gravar passo a passo, porque eu fiz o teste, ficou muito legal. Então eu vou gravar pra vocês também. Gente, é isso, tá? Eu vou... Conforme for fazendo alguma coisa aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então até depois. Até aqui tem coisa. É, tem coisa de festa para ir pra casa inteira. Aqui em casa, esse aqui é um bolo do unicórnio, ó. Tá aqui, a Maria Rita trouxe pra brincar. E... Agora que ela esqueceu, vou levar de volta. Ali ainda tem os vasos. Aqui minha mãe deixou algumas louças dela. Mas isso aqui é porque eu comprei pra chá de cozinha. Ai, meu Deus. Ó, é de louça. Olha que coisa mais linda. Aí, eu não levei pra casinha porque a Maria Rita quis brincar. Mas agora eu vou dar um jeito de levar, já que ela esqueceu. Aí, ó, tem também... A panela de pressão. Olha que coisa mais fofa. Aí, minha chinela sai do pé. Ó. A panela de pressão. A tampinha sai. E tem o liquidificador. Que é a coisa mais fofa. Ai, peraí. Ó. Que lindo. Tudo louça. Tem de todas as cores essas... Essas peças. Mas aí, no dia que eu fui lá, só tinha no rosa. Eu acabei... Eu acho que combina pra chá de cozinha também. Não tinha branco. Se não, tinha pego branco. Aqui tem uns bonequinhos que eu uso na Frozen. Algumas coisas que eu... Fica aqui porque a Maria Rita pega pra brincar. Ó, pessoal. Então, agora eu tô arrumando os pacotes de balão. Mãe, fala... Oi aqui pro pessoal. Oi pessoal. Nossa. Ó. Que grossa. Ali é... Fez o pacote fechado. E aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar... Aqui tem uma caixa. Deve ter mais sacola lá pro depósito com balão. Tenho quase certeza. Aí eu vou juntar. Então, eu vou pegar esses pacotes assim que estão abertos. Ó. Esse aqui quase nem foi usado. E vou juntar com rosa que tem aqui, ó. Aí eu fecho. Porque senão fica tudo espalhado. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu nem... Acabo nem usando daí. Porque aí eu nem vejo. Na hora da correria a gente não vê. Então, ó. Tem um monte. Eu vou fazer isso agora. Pra... E eu quero ver se eu ponho numa caixa de plástico com tampa. Porque aí não... Não estraga, né? A caixa. Então, é isso. Depois que eu arrumar... Eu venho mostrar pra vocês o resultado. Agora, eu tô aqui dando uma ajeitada. Tá eu, o seu Pedro e a minha mãe aqui dando uma ajeitada. Mas eu tô mostrando pra vocês mais ou menos como é que tá aqui, tá? Ó. Aqui fica madeira. Aqui fica tecido. Ali fica tecido. Tem uma cachorra perdida aqui no meio dos bichos. O que a gente faz com as peluças? A gente pendura tudo aqui em cima, ó. Em um saco transparente que aí eu consigo ver quando eu tenho a festa. Eu consigo ver o tema onde tá. Então, ó. Tudo isso aqui são temas. Tá vendo? Ó. Aqui ainda tem alguns no chão. E esses da fazendinha. Esse é fazendinha. Esse é fazendinha. Eu tenho uma mala. Vai tá escuro, ó. Mas aquela mala ali... Toda fazendinha. Então, fazendinha eu tenho muita coisa. Ó, pessoal. Então, aqui também eu coloquei parafuso pra pendurar, ó. Então, tem muito tema. Então, ali é fazendinha. Aqui tem personagem. Que aqui eu preciso tirando conforme vai liberando espaço, né? Que nunca libera, por sinal. Mas são temas que a gente quase não usa. Aqui tem uma corujinha. Pessoal, ó. Eu não sei se acontece com vocês. Mas, pra vocês terem ideia, eu tenho um chá de bebê domingo. Que vai ser tema de corujinha e passarinho. A gente vai acumulando tanta coisa que a gente esquece que a gente tem. O que eu fiz? Eu encomendei corujinha de feltro pra essa festa. E olha o que eu achei. Um saco de corujinha arrumando depósito. A minha sorte é que a moça que faz feltro pra mim ainda não começou a fazer. Aí eu mandei mensagem pra ela. Ela falou que não. Tava tudo bem. Que ela não tinha começado a fazer ainda não. Então, olha só. Acho que são oito corujinhas. Tem de várias cores. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha só, pessoal. E eu ia mandar fazer sem precisar, né? Então, ó. Aqui tem pallet. Eu quero gravar esse depósito depois de finalizado, tá? Ele tem um colchão velho que eu vou jogar fora. Ó, tá zoneado, tá vendo? Mas só pra vocês verem que tem bicho pendurado pra tudo quanto é canto. Ó, aqui eu guardo tapete, que tá bagunçado, mas a gente tá ajeitando, né? Pra que eu desconsidere. Tecido, tecido. Aqui tem tecido daqueles painéis antigos que eram pintados à mão. Então, tem aqui. Aqui é só sublimado. Aqui eu tenho... Essas caixas são do meu padrasto, tá? Que é do serviço dele. É, são painéis que tem... São pra, tipo assim, fazer faixa, sabe? Faixa de painel. Ali também. Ali em cima, eu quero ver se eu dou uma geral. Porque, gente, tem muita coisa pra ser jogado fora. Mas muita coisa ainda pra se ajeitar. Ó, tá vendo que ali tem coisa de madeira? Aquilo é coisa de painel. Esse móvel vermelho eu vou levar pra casinha. Esse amarelo também. Eu quero deixar a parte de móveis tudo lá na casinha. Essa parte de cima aqui, ó. Toda essa parte eu tenho que mexer. Tá? Mas tem que ser aos poucos, porque não dá. Então, tá vendo que tem bastante coisa. Então, o depósito, esse aqui da minha mãe, ficou mais ou menos assim. Tá zoneado? Mas a gente se acha. É o que importa. Então, ó. Estamos ajeitando. Depois que estiver tudo prontinho, eu venho mostrar pra vocês como é que ficou. Mas, ó, tem bastante coisa. Bastante coisa mesmo. Então, mais tarde... Olha aí, minha gente. Olha eu aqui. Já arrumamos lá. Aí, esse meu cabelo... Seu Pedro, fala um oi aqui pro meu canal no YouTube. Poxa, filho. Mãe, fala um oi aqui pro meu canal no YouTube. Olha, querida, esse. Olha que ela é meio falsa pra pessoa. Olha, queridinha. Olha, pessoal. Já melhorou, né? Né, mãe? Olha, já deu uma melhorada. Não tá aquelas coisas. Porque o lado da minha mãe sempre é mais bagunçado. Ó. Penduramos todos os bichinhos. Ó. Tá escuro. Por quê? Porque os bichos tampam ali a luz. Tá vendo? Ó. Então, não dá pra ver muita coisa aqui não durante a noite. Já tá escurecendo. Já é mais de seis horas, ó. Mas deu uma melhorada, Brasil. Só que, ó. A Kombi... Nós enchemos elas de coisa pra levar. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá lotada de coisa pra levar pra casinha. Pra gente ajeitar lá. Porque amanhã vai ser lá. Então amanhã eu quero ver se eu ajeito lá. Mas olha, do que tava, ficou bem melhor. Deixa eu subir aqui pra mostrar pra vocês, pai. Tá? Ó. Gente, olha essa zona. Essa parte tá bagunçada, hein, querida? Mas aqui tá bem melhor do que tava. Tava bem bagunçado. Gente, é isso. Deixa eu fechar ali, porque aqui também não vai dar pra ver muita coisa. Mas depois que estiver bem arrumadinho, eu quero gravar pra vocês. Gente, ó. Aquilo ali é só painel de festa que usava antigamente, que é pintada a mão. Gente, eu nem sabia que tinha. Tava numa mala. Aí a gente começou a mexer neles. Opa, aqui. E viu que tinha um monte de tema legal. Então dá pra usar. Mesmo que não dá pra fazer painel do bolo principal, mas dá pra fazer tipo entrada de salão, sabe? Fica legal. Então é isso, gente. Deixa eu fechar aqui. E já eu posso falar com vocês de novo. Agora eu vou mexer nos balões, porque eu não mexi nos balões ainda. Olha isso que meu marido lindo. Vida, olha aqui. Dá um tchauzinho. Tchauzinho. Me chega com presente. Não é meu aniversário, não é nada, né, vida? E ele me deu os presentes. Vou mostrar pra vocês o que ele me trouxe. Opa. Essa blusa linda, que eu já provei e serviu. E olha o fundo do olho no olho da cobrinha lá olhando. Eu acho que alguém ficou com ciúme, hein, querida? Eu acho que alguém tá com ciúme, hein, querida? Bom, ó. É manga comprida, linda. Achei maravilhosa. Esse conjunto. Ah, gente. Com uma mão só fica complicado, né? Vai, Jô, estica lá. Ah, esse conjunto de moletom. Eu tenho um azul, mas o meu é de... Como que fala? Mãe, puxa. Que eu uso assim. Lavo e já coloco ele. E agora eu tenho esse cinza que eu já provei e serviu também. Aí, essa blusa que eu achei maravilhosa. Ela, na frente, é imitação de couro. E atrás, gente, eu não conheço tecido, tá? Mas é esse tecido aqui. Serviu também. Eu achei linda. Meu marido tem muito bom gosto, né, vida? Essa aqui. Só que essa ficou curta na barriga. Por quê? Porque a gente tem um leve aumento. Um leve... Como é que diz, mãe? Um sobrepeso. E a barriga fica aparecendo. Então, aqui deu certo. Ficou até larguinha. Mas na barriga eu achei que... Se eu levantar o braço, aí aparece. Aí não vai ficar legal, né? Então, ó. Eu vou ter que trocar essa aqui. E por último, essa aqui também que... Ficou a mesma coisa. Ela entrou, porém ela ficou um pouquinho justa. E aí, na barriga também ficou curta. Mas também é linda. Então, eu vou trocar essas duas. E é isso. Né, Maria Rita? Uhum. Ela tá gravando mesmo que eu. Eu tô gravando mesmo. O que você tá fazendo, mãe? Fala aqui. Agora eu vou fazer uma... Cenoura. Ai, ela tá fazendo um bolo de cenoura. Nossa, você tem um braço, querida. Mãe, ela não quer fazer esse meu vídeo? O que é, filha? Eu também. Ela tá fazendo bolo de cenoura. E eu vou fazer uma maionese agora. Porque... A gente vai essa carne. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a caixa de balão que eu terminei. Ó, pessoal. Deu uma caixa cheia de balão. Cheia. Aí, eu separo as cores, ó. Esse aqui eu coloquei junto porque eles são pequenininhos. Então, a gente três igual. Mas, ó, eu separo por cor. Aqui é balão do safari. Preto, prata. E assim, tudo separadinho. Aí fica mais fácil, né? Embora esse aqui vai ficar, ó... Só alguns dias arrumado. Depois bagunjo de novo. Mas deu uma caixa cheia. Ó. Muito legal. Rendeu. Rendeu o dia, né, mãe? Rendeu. Hoje rendeu. Hoje rendeu. Então, é isso aí. Mais tarde, a gente volta. Que mentira. Você vai falar do salgado, Larissa? Pra quê? Eu comi no salgado, não. O que aconteceu? Ah, aconteceu que eu comi... Bebi uma cervejinha, sapone. Toma soca, pô. Toma ver uma na cara. Eu falei, umas no plural. Umas no plural. Você sabe quantas cervejas são, ou não? É umas, né, sapone? Eu só fui dormir porque o sapone ia ficar ali. Eu falei, eu não aguento mais. Eu vou dormir porque senão, daqui a pouco eu tô... Aí, fui dormir. Ele deixou o sapone ali. Ele chegou com o vercado, com o cobertor de orelha. Mar, você pega uma garfinha de água? Leve. Tá com cedo, tá com... Eu pedi pra Maria novo. Ai, mas é a farofa que eu comi, na janta. Tão salgado. Mentira. Mentira. Pega aquela farofa num ponto. E é farofa de pacotinho. Farofa, como ela é pronta. Aí, eu sapone. Entendeu? Eu fiquei sozinho. É. E a minha mulher não levou água pra mim por causa da farofa apimentada. Aí. É culpa de mim? É minha culpa? É culpa delas. Entendeu? É culpa delas que você... É você da. Que delas? É pra mim, rapaz. Chupa que é de uva. Eu pedi pra Maria, ela falou assim, o quê? Não vou trazer nada, não. Tá bom, Vestia, você vai ver. Ela tá sendo bem treinada. Tá? Uhum. Tá bom. Ei, mas eu vi um telefone hoje lá em Maringá, que eu falo pra você, em si, olha. Quase que eu compro aquele telefone. O Zé? Um, A20. A20. D20, é da A20. É telefone ou é carro? Se você comprar aquele telefone... Você para de fazer desse jeito, porque senão o fogo vai comer, hein? Não, não, quer dormir? O quê? Você comprar aquele telefone, sabe você, dormir? Com o telefone lá fora. Por quê? Porque não vai à cama. E você já dorme, uma beleza. Não vai à cama, não aguento. Aí eu passo também. Você não dorme. Aí você ia dormir de conchinha aqui no celular. Exatamente. Dá tchau, chega aqui, dá tchau. Oi, gente, tudo bem? Desculpa, gente, faz tempo que a gente não vem no canal, né? A Bruna Larissa estava de férias, faz seis meses que ela pegou férias. Não, ela estava sem telefone mesmo. Sem telefone, né Larissa, então. Então, gente, ela vai voltar em breve com as novidades do mercado, ela estava viajando para a Suíça, Cancun. E também, ela deu um pulinho até nas Ilhas Virgens. Maldivas. Ela estava Cancun. Cancun da casa mãe, Cancun da casa filha. Essa é a minha, essa porra. Fala aí, essa porra. Aê, gente. Beleza? Ele é marido da Bruna, viu, pessoal? Vocês não sabem quem é o que é a Bruna? O marido da Bruna, ele sabe assim. Jura? É. Ah? Jura! Pô, é, pelo menos está no papel, né? Aí, então, mas casou, eu sei que tem testemunha, tem seis testemunhas. Não, eu acho que ele vale. Não existe ninguém mais que vive. quem morreu da tchau tchau gente obrigado valeu dá um like aí faz favor do nosso canal só tchau vai falar o que ela não pode mastigar ela vai falar como sabe comendo gente afi maria agora a minha mãe vai colocar a cobertura no bolo de cenoura porque ela não consegue fazer que endurece não vai então tem que ser o brigadeiro normal que por sinal eu acho que fica bem mais gostoso mãe aquele outro lá é muito sem graça se engorda mais delícia então vamos ter sobremesa um bolinho de chocolate jão cenoura um brigadeiro aí aqui temos um pudim também ó é só para os magos temos um pudim que vai para os do mercado um pudim de leite condensado tem um ser humano ali só tô vendo essa carne essa aqui tem três dias que esse negócio tá aí e não vai sim tá aí aqui tem pão aqui tem carne que tem asinha vamos tampar né ali tem pão de alho que eu amo esse pão de alho e esse aqui é diferente ele tem umas bolinha ó tipo bolinha ele é ele é recheado tem um queijinho maravilhoso dentro e aqui eu fiz a a maionese vou mostrar pra vocês gente eu fiz essa maionese ela é com vai com maionese caseira então eu gosto de fazer a maionese não vou trocar de bacia porque porque vamos economizar água para lavar né então vou deixar aqui mesmo é só a gente que vai vir vai vir não é que já tá aqui então preguiça mesmo então é isso aqui tem mais carne fica quieto Anderson tinha outra carne que eu não sei onde tá onde que eu tô falando tá carne mãe embora tá com frio então é isso então a pia tá bem um calço que eu só fui lá baguncei e deixei preguiça tu não cuida sua vida ela tá mexendo bolo né ô mãe tá como é que tá o bolo chocolate então é isso a maria tá aqui de macacão bem quentinho que se tivesse um desse para mim eu ia usar com certeza né maria então é isso olha lá querida prova querida tá quente hein deixa eu pensar daí maria muito bom olha aqui ó beleza fala pessoal deixar bastante joinha que você faz a receita isso aí então até depois que vem ter jogo do brasil quanto vai ficar o jogo facu quanto vai ficar o jogo 3 a 0 para o brasil e você quanto vai ficar o jogo que jogo 3 a 0 e você mãe 2 a 0 você vai dar opinião 1 e meio a merda então é isso até depois eu acho que vai ficar 2 a 0 também oi minha gente dá tchau pessoal deixa boa noite pra eles boa noite galera pacu para de comer cidadão cadê a diabetes pacu só um pedacinho de bolo aqui ó pessoal só um pedacinho porque assim tá uma delícia ele queria atacar o pudim agora a pouco eu vou comer o pudim mais tarde eu vou comer o pudim eu amo formiga ele ama formiga estamos aqui este do brasil onde você vai em anderson pegar uma bala está 2 a 0 ainda e eu já estou aqui acabei de tomar banho tô com a blusa do meu bem você viu que eu tô com a sua blusa você viu que eu tô com a sua blusa ela não fecha não sei porque olha gente ela pega tudo que é meu o zíper dela não fecha porque tá sem zíper não tá sem zíper ah está sendo gentil ele está sendo gentil pessoal é estamos aqui então o jogo está 2 a 0 e pelo jeito vai continuar 2 a 0 e eu vou encerrar o vlog por aqui porque agora eu vou daqui a pouco eu vou levar o seu pedro lá pra casinha e aí eu vou levar a combi não você que vai levar a combi pacu eu pra amanhã não eu que vou buscar você então pra amanhã começar novo dia que vai ser tenso hein seu pedro amanhã vai ser amanhã nós vamos ajeitar a casinha amanhã eu vou mostrar a casinha pra vocês meu marido vai arrumar defunto agora é a vida né Brasil enquanto uns assistem o jogo outros arrumam defunto é não é vida e agora trocou o jogador então aí pessoal se você não é inscrito se inscreva aqui no canal se você já é inscrito não se esqueça de dar o seu like é muito importante e se você é inscrito não se esqueça também de ativar o sininho o jovem está na risada ele não está entendendo nada do que está acontecendo é ativar o sininho pra receber as notificações que agora eu estou empolgada eu acho que vai ter bastante vídeo pra ir né Vieira e é isso aí um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau dá tchau vida